Bom, pessoal do canal Viajando na Atruíza, mais um assunto que eu vou falar nesta hora pra vocês a respeito dos brasileiros que estão vindo do Brasil sem planejamento. E hoje eu vou falar também a respeito do comunicado que o consulado brasileiro aqui em Portugal soltou, né? É muito importante esse vídeo hoje, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, posso compartilhar nos grupos. Você que não é inscrito no meu canal, eu sou o Isaías. Se gostar do conteúdo, se inscreva aí pra ajudar, deixa o seu like. E é isso. Bom, pessoal, a situação cada vez pior aqui em Portugal para brasileiros. Olha, vocês sabem que eu sou um desmotivador muito grande para que as pessoas venham para Portugal. Tanto que eu tenho tantos vídeos aí no canal, se vocês observarem, eu tenho tantos vídeos no canal. Tem muitos lugares aqui bonitos, que eu já visitei. E sempre recomendando que quando você vier no Brasil, se conheça esse lugar. Bom, pessoal do canal, viajando na natureza, hoje vou falar de assuntos muito importantes, como vocês estão vendo aí no título. Vou falar a situação de brasileiros aqui em Portugal e também o comunicado que o consulado aqui em Portugal, o consulado brasileiro aqui em Portugal soltou nesses dias. Bom, pessoal, a situação aqui em Portugal não está fácil, não está fácil. Mas antes disso, quero dizer pra você, você compartilha esse vídeo nos grupos, para outras pessoas que estão pretendendo vir para cá, para Portugal, se prevenir, para que outras pessoas que estão pensando virem para cá, virem já de alerta, que é muito importante. Então, pessoal, a situação aqui não está fácil, não está fácil. A inflação tem o maior aumento após 30 anos. Então, você observa que o custo de vida, se a inflação aumentou, o custo de vida também vai aumentar. Porque produtos consumíveis vão subir. Não só os produtos consumíveis, que é muito necessário, que é a comida, o alimento. E outras coisas vão subir, devem vir para a inflação ter aumentado aqui em Portugal. Então, sabemos que os noticiários estão anunciando, sendo anunciado em vários canais, uma situação de brasileiro aqui em Portugal. E a informação, tem um ditado que a informação vale mais do que dinheiro, às vezes é verdade mesmo, que é bom você ir bem informado para algum lugar, porque às vezes você tem muito dinheiro, mas não foi informado, não adiantou em nada. Então, a informação é muito melhor. Então, nós do canal Viajando na Natureza não vamos ficar de fora. Nós estamos aqui, é um canal de viagem, de mostrar lugares bonitos, de tudo, e também de informação. E eu não vou ficar de fora disso aí para informar para vocês como está aqui em Portugal. Se eu dizer que está fácil, não estou mentindo, porque não está. Para as pessoas que estão vindo agora, né? Por que muitos brasileiros estão lá no consulado ou em outro lugar pedindo uma passagem de volta para o Brasil? Não, mas porque falta justamente isso, falta de informação, falta que alguém avisasse realmente o que estava acontecendo aqui de verdade. Então, olhando, muitas pessoas, às vezes, só faz incentivar, né? Mostrando facilidade, e as pessoas vão por emoção, vem por emoção, porque fulano deu certo para fulano. Mas, olha pessoal, eu sempre digo e vou continuar dizendo, procure pessoas que falem a verdade, que falem a verdade. Portugal é maravilha, Portugal é bom mesmo, segurança nota 10, qualidade de vida também, primeira. Mas, não, quem vem para cá não vive só disso, né? Você vai precisar de uma alimentação, de uma moradia, né? E o problema é que muitos estão vindo, pessoal, sem uma reserva em dinheiro, uma reserva em dinheiro. Aí, isso ocasionou, né? Esse movimento de brasileiros voltando para o Brasil, e muitos deles voltando sem nada, né? Eu disse num vídeo anterior, que eu vou deixar o cardzinho aí para vocês, Olha, eu disse num vídeo anterior, que não vendam tudo, pessoal. Só vende carro, vende casa, né? E, às vezes, não dá certo aqui, não dá certo para você aqui, né? Aí, tem que voltar sem nada, é mais difícil. Pegue informações antes de vir, eu vou repetir, como eu falei no outro vídeo, sobre custo de vida, pegue informação sobre moradia, que é um dos itens mais importantes, porque tem muitos brasileiros hoje, posso falar assim, morando no meio da rua, porque o dinheiro que eles trouxeram acabaram, né? E, hoje em dia, aqui, os aluguéis estão assim, você tem que dar uns três calções, de dois a três calções adiantado. Antigamente, não, você pagava o aluguel, logo entrava lá, falava com o dono, mas, hoje em dia, está assim, por segurança, né? No Brasil, também, é assim, não é diferente. Então, tem que trazer mais grana para vir para cá, mais dinheiro para você ficar bem. E, com isso, acarretou a multidão de brasileiros lá no consulado. Ele foi obrigado a soltar uma nota no Instagram, no Facebook, depois você olha aí, confere, mas eu vou ler para vocês o comunicado do consulado, aqui em Portugal, informando a condição dele a respeito dos brasileiros que estão, né, em situação difícil aqui. Situação difícil. Olha, o comunicado, o consulado geral do Brasil, em Lisboa, tem registrado aumento significativo de pedido de repatriamento de cidadões brasileiros recém-chegados a Portugal, que afirma não ter condições de arcar com os custos dos bilhetes de retorno ao Brasil. Uma vez que a apresentação do bilhete aéreo de retorno ao Brasil é exigida pela autoridade imigratória para entrada em Portugal, o nacional deve garantir junto à companhia aérea a manutenção do trecho de retorno ao Brasil. Recordamos que o consulado não tem competência legal nem dotação orçamentária ordinária para custear voo de repatriamento ao Brasil. Não tem dinheiro. Lembramos-se de inteira responsabilidade do nacional, olha aí, olha isso aqui, importante, o custeio dos gastos com sua hospedagem e alimentação em Portugal, além do custeio de passagens de retorno ao Brasil. Aqui o consulado tirou toda a responsabilidade, porque se você perde a atenção, realmente tem que vir para cá, realmente tem que ter um planejamento. Não adianta achar culpado. A culpada às vezes somos nós mesmos, nós mesmos somos o culpado. Não fazemos um planejamento, porque você não sabe se vai dar certo, você tem que primeiro experimentar, conhecer a terra, conhecer a terra, o mais importante, conhecer a terra primeiro. Primeiro. Então, vocês observam que o consulado, ele não vai arcar com nada. Se você não tiver a sua reserva, o meu amigo e meu conterrâneo brasileiro, vai ficar difícil para você. Então, eu estou aqui em Portugal, não vou deixar de passar essa informação, eu quero deixar você informar de alguma coisa que aconteceu aqui, mas é isso. Se você quiser confirmar depois do que eu estou dizendo, é porque eu vou colocar vídeo aqui da desmonetização, da strike, o YouTube quer cancelar, apagar o nosso canal. Mas depois que você confere aí no YouTube, se você procurar aí, você vai achar fila de brasileiros no consulado, tem reportagem aí de vários canais aí do Brasil, falando a respeito disso, que está acontecendo com os brasileiros aqui em Portugal. Mas a minha informação é essa, peço a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva para ajudar o nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo, essa rápida informação. Mas lembrando, que eu sou a favor que muitos brasileiros venham para Portugal, mas venha nessa época agora. Então, deixa passar esse momento difícil para você vir, mas nessa época agora, eu espero que se vier, venha com uma reserva de dinheiro, com um bom dinheiro, para você se manter aqui, enquanto você estiver em Portugal. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo.